Mais uma notícia importante do nosso canal. Acaba de chegar a notícia da morte de uma grande atriz aos 72 anos de idade. Olha só, antes de mais nada, eu vou pedir que vocês se inscrevam em nosso canal, ativem as notificações e deixem o seu like. Ele é sempre muito importante para a gente aqui, tá bom? E ajuda também a nossa divulgação. Olha só, a atriz Mila Moreira, de 72 anos de idade, morre nessa madrugada no Hospital Copstar, em Copacabana, no Rio de Janeiro. A causa da morte ainda não foi confirmada. Mila foi uma das principais modelos a atuar, num tempo em que isso era incomum e enfrentou preconceitos entre a classe artística. Sua estreia aconteceu em Marron, Gleice, da TV Globo, em 1979, quando interpretou Érica. O último trabalho na TV foi a novela A Lei do Amor. Em 2016, Mila ficou conhecida por interpretar mulheres elegantes como ela. Entre as novelas marcantes das quais a atriz participou estão Elas por Elas, Corpo a Corpo, Que Rei Sou Eu, Meu Bem, Meu Mal, Paraíso Tropical e Ti, Ti, Ti. Olha só, galerinha, mais informações em breve. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Mais informações assim que possível. Espero vocês na próxima conexão. Tchau, tchau.